A Secretaria de Assistência Social está abrindo inscrições para novas casas, que serão sorteadas no programa Minha Casa Minha Vida. São seis conjuntos habitacionais e mais de mil casas para serem sorteadas. Segundo a Secretaria, os que estavam inscritos no ano passado devem refazer a inscrição. Isso porque os dados coletados perdem a validade a cada 12 meses. A Secretaria Fernanda Buranello traz mais informações. Conforme a orientação dos Ministérios da Cidade, o programa Minha Casa Minha Vida, a inscrição é anual. Então foi feita inscrição no período de abril do ano passado para aqueles empreendimentos que já foram entregues. Então nós estamos fazendo, nós temos novos empreendimentos para ser entregue no município, então nós estamos abrindo inscrição novamente para aquela população que é de renda de zero até R$ 1.600,00 para esses novos empreendimentos que estão saindo no município. Então há necessidade das famílias que não fizeram inscrição, é oportunidade de estar fazendo inscrição e aquelas pessoas que fizeram inscrição no ano passado, de estar atualizando este cadastro este ano. A documentação tem que ser recente, é por isso que nós estamos abrindo de novo essa inscrição. A pessoa que vai fazer a inscrição, como pessoa portadora de deficiência, ela tem que apresentar um atestado médico com o número do CID que ela é portadora dessa doença. A pessoa vai ter que se localizar até a Secretaria de Assistência Social, localizada no Banco do Brasil Terceiro Andar, para estar fazendo a retirada deste formulário. E neste momento da retirada do formulário, ela tem que estar apresentando o cadastro único. O cadastro único que vai viabilizar ela ter o direito de ser habilitada para ter uma habitação própria. A pessoa que não tem o cadastro único, ela pode fazer? A pessoa que não tem o cadastro único, ela pode fazer a inscrição, mas antes de fazer a inscrição, ela tem que procurar um serviço da Secretaria de Assistência Social, que é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, estar fazendo o seu cadastramento no Cade Único, para estar fazendo a inscrição do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, só ressaltando, Fernanda, aquelas pessoas que já estavam inscritas no ano passado, tem que fazer a inscrição novamente. Isso mesmo, o cadastro tem que ser atualizado. Então, aquelas pessoas que fizeram o cadastro no ano passado, eles têm que estar atualizando esse cadastro. E é uma oportunidade para quem não fez o cadastro, de estar fazendo. A nossa intenção, o nosso público, é de terem uma faixa etária de mil inscrições. Nós temos 800 casas, aproximadamente, para estar entregando ainda no período deste ano. E fala para a gente, essas casas que serão sorteadas agora, nesse ano, serão em quais bairros? É no bairro próximo à saída de São Martinho. São os bairros habitacionais novos que estão saindo. Ali vai sair o Tomi Nagatami, o Aida Franciscini e alguns outros empreendimentos que estão naquela localidade. Começa nesse dia 12 e vai até que dia as inscrições? As inscrições, a pessoa vai ter um tempo hábil. Vai começar agora, dia 12 de março. E vai até a data do 30 de abril, que é o último dia para a pessoa estar fazendo essa inscrição. Então, é do dia 12 de março a 30 de abril. As pessoas podem estar procurando a Secretaria de Assistência Social para estar tirando o formulário. Existem algumas restrições para que as pessoas possam participar desse sorteio, né? Exatamente. Esse empreendimento do projeto Minha Casa Minha Vida é um empreendimento para a pessoa, é moradia. Então, a pessoa não pode ter tido nenhum imóvel no nome, ela não pode emprestar, ceder ou alugar esse imóvel. Esse imóvel é para moradia. A pessoa recebe um subsídio do governo federal, por isso que a renda é fixada de zero até R$ 1.600,00, que é para moradia. As inscrições devem ser feitas das 11 horas da manhã até às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira, no terceiro andar do prédio que funciona o Banco do Brasil. O telefone para informações é 3906-1029 ou 3906-1139.